Olá a todos, sou Léo Santos, estou na presidência da NED e dando continuidade ao mês de maio, a NED recebe sempre trazendo aqui um convidado, um parceiro nosso hoje a gente está com uma pessoa aqui muito especial para a gente está aqui direto com a gente, antes de apresentá-la vou só dar uma passada para os diretores para poder dar um alô aqui para vocês e vocês conhecerem a entidade por favor aí, vamos se posicionar e se apresentar os diretores, vice-presidente e demais, vamos lá Estão em conta o Rodolfo Não pode ir Tanto faz, já começou, por favor Tá bom, Sérgio Basile, sou diretor de relações institucionais da NED Boa tarde a todos Meu nome é Rodolfo Valentim Machado, sou da Dataprev de São Paulo Estou como vice-presidente da NED atualmente Boa sorte, Eliane Fica bem representado aí Boa tarde a todos, meu nome é Aloysio Beltrão Aposentado, né? Aqui na... Eu sou de Pernambuco, Dataprev RPE E faço parte da diretoria da NED pelo Diretor de Comunicação José Cláudio Boa tarde, pessoal Me chamo José Cláudio Atualmente eu estou lotado na Dataprev de Brasília E estou na diretoria no Conselho Fiscal da NED Certo Antes de passar aqui para a nossa convidada Só fazer um registro, Jair Que na entidade, na NED Nós somos em 18 diretores no total Na diretoria executiva nós temos 7 diretores E desses 7 da diretoria executiva 4 deles estão aptos a fazer transações financeiras Que é o presidente, o vice-presidente Diretor financeiro E o secretário geral Mesmo assim, desses 4 Precisam ser 2 em conjuntos Precisam assinar qualquer tipo de pagamento que a gente faça Depois que a diretoria executiva aprovou os 7 Então é um processo bem burocrático mesmo Mas faz parte, né? Para a gente manter a legalidade A seriedade e a seriedade, né? Então, assim, só para a gente deixar bem claro, né? Que tanto o doutor Raíza Que é a nossa advogada parceira Está aqui com a gente A equipe do Plano de Saúde A equipe da Total PES A Eliane nos convênios, né? Qualquer o seu Reinaldo no seguro de vida Qualquer pessoa que não é da diretoria da NED Que não são daqueles 4 Não tem acesso nenhum A nenhum recurso financeiro da NED É só para deixar esse registro Porque a gente sabe Que tem grupos políticos, né? Que são contra as doações Para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul Infelizmente, fazem a campanha contra Assim como eram contra Também Todo tipo de doação e iniciativa Na campanha Salva Seus Dados Com a da privatização da Dataprev Então, é sempre o mesmo grupo político O mesmo tipo de gente Que fica aí Não são associados, né? A NED Então, não participam de nenhuma assembleia De nenhuma reunião Mas ficam com esse tititi Então, a gente zera isso aqui E aí sim, eu começo a reunião Chamando aqui a nossa promotora de convênios Pessoa muito competente Que foi chamada para a NED Para trabalhar aqui com a telefonia Que é uma área que a gente não domina Mas ela domina E faz isso como ninguém E está aí com vocês Eliane Moreira Eliane Oi Olá, pessoal Boa tarde Antes de tudo, obrigado aí pelas palavras Espero realmente corresponder Sempre a expectativa de vocês Dominar é forte, né? Porque a gente vai falar de um tema também Plano corporativo De telefonia social De telefonia celular Que é uma coisa assim Muito Que tem muita flexibilidade É muito volátil Seria Seria muito Legal chegar aqui e dizer Por que ter uma linha no plano empresa? Ah, porque é o mais barato Que existe no mercado Não, isso já foi há alguns anos E as coisas mudam muito A maneira de serem colocadas hoje no mercado, né? Então, o plano empresa Eu acho que o benefício maior hoje De um plano empresa De telefonia celular Seria o quê? É exatamente o suporte dedicado Que você tem a essas linhas, tá? Porque essas linhas Elas estão todas Sobre a responsabilidade De um CNPJ Nós estamos falando da NED Que basta você pedir A linha que você quer O plano que você quer E você vai ter essa linha E o que você vai fazer Em relação a essa linha Quando você tiver algum problema Que seja, qualquer que seja Você vai nos comunicar Você não vai perder o seu tempo Em ficar no aplicativo Tentando resolver seus problemas Ou mesmo ligando para a operadora Ficando horas no telefone Então, esse suporte Hoje, eu digo Que é o mais diferenciado de todos Você, nem para ver Se a sua conta está certa Você precisa Porque você também tem esse suporte Antes mesmo que você veja Se o seu valor de sua conta Está um pouco diferente Você já vai ser avisado Eu tenho exemplos disso De pessoas que viajam E de repente acessam dados lá fora Sem saber E foge aquele perfil E antes mesmo que a pessoa veja a conta Ela está sendo avisada Que surgiu vários valores Que saíram do perfil dela E já é explicado Entendeu? Então, nós temos hoje na NED Contratos com a Vivo E com a Claro Então, nessas duas operadoras Nós temos um contrato de dois anos Onde os preços Eles só são reajustados Uma vez Que é aquele reajuste Que é devido E legalizado pela Anatel Então, nós não temos o problema De a cada ano Estar mudando de preço Daquelas linhas ali Que nós contratamos E antes mesmo Dessas linhas serem renovadas Nós já estamos negociando aqui Preços melhores Hoje a pessoa que está pagando Uma linha De seis gigas Vamos botar um exemplo Quarenta reais Que não é o caso Ela vai pagar daqui a dois meses Trinta e cinco Nós vamos diminuir esse valor Então, porque existe uma concorrência Muito grande Essas promoções de prateleira Que a gente chama disso Dia das mães Black Friday Dia dos pais Algumas Natal Coisas assim Bem pontuais Elas vêm Com promoções agressivas Então, por isso Que nós temos que botar hoje Paralelamente O benefício maior De um plano corporativo E, ao meu ver É o suporte dedicado Que cada um Cada pessoa Cada usuário Dessas linhas Do nosso CNPJ Da ANED Vai ter Com certeza Ou é por e-mail Ou é via Ligação de voz É por WhatsApp Foi roubado Apesar de hoje ter A página Nós estamos fazendo O bloqueio total Mas nós vamos resolver Para você Nós vamos Colocar o seu chip Não precisa ir à loja Nós fazemos mesmo isso A troca de chip Então, o plano empresa Ele é tudo dado de bandeja Para você Entendeu? Você vê aquele valor Que você contratou No final do mês Vai estar lá na sua folha Desculpa Geralmente Ele não é alterado E sim Alterado Se você fez Algum serviço Muito extra Que seja Eu acho A mais é internacional Ou alguma contratação De serviços à parte As ligações Hoje em dia De todos os planos São ilimitados Eu acho que não existe Mais ninguém pagando Um plano de voz Ah, 300 minutos 400 minutos Então, nós não temos mais O problema de excedentes Os planos são Os preços deles São colocados A partir do pacote de dados Que você quer contratar Outro ponto Muito importante também No nosso plano Da anélisa Nós não cobramos Taxa nenhuma O que o Avivo nos cobra Nós repassamos Para o usuário Porque na maioria Na maioria Associações Outras empresas Que tenham O plano empresa Eles cobram sim Uma taxa Eles cobram Uma taxa Além Se você contratou Um plano de 35 Você paga 38 40, 50 Aí depende muito Da taxa que é imposta Então, aqui na NED Não A conta Aquela conta Que é da Avivo Aquela conta Que sai do sistema Da Avivo É aquilo que é cobrado Para você Hoje em dia Se tiver alguém Alguma pergunta Gente Aí vocês levantem a mão Estou falando O Léo colocou ali Os valores da Avivo Esses valores Foram de contrato Já Que estão acontecendo Há quase dois anos Só teve um reajuste Bem pequenininho Que foi da Anatel Como todas as vinhas são Mas A próxima renovação Em junho agora Que não vai Eu já consigo Abaixar esse preço Dos seis gigas Ele já vem Com ofertas Menores Entendeu? Então eu estou com preços Aqui Que são menores Do que esses Que as pessoas Estão praticando O caso de dois anos Preços ainda Que eu não tenho Como divulgar Porque a gente Não está ainda Com esses preços Lançados para os usuários Só poderemos fazer isso A partir de julho Tá? Então isso é uma Das vantagens também Esse sentar na mesa Para negociar Novos preços Quando os contratos Estão vencendo Né? Essa aí é a tabela Da Claro Hoje, né? Isso aí seria Os planos de hoje Há quase dois anos atrás Com valores Praticamente congelados Também é uma das vantagens Do nosso plano de empresa E paralelamente a isso Temos a venda de aparelhos Tá? Nós temos tabelas De aparelhos Com diversos modelos Aí Ah, Eliane Os aparelhos são Muito mais baratos Um dia já foi Hoje O dólar Tudo isso Os aparelhos Estão realmente Com o preço Bem Não digo Carême Mas também No mercado A competição Tá bem melhor Mas o que que acontece? Aqui é tudo na folha Você pode dividir Em 10 Ou 24 vezes Então a tabela Quando segue Tem a coluna De você querendo Dividir em 10 parcelas Ou 24 Na sua folha Também O que ajuda Muito o usuário É E dentro desse plano Empresa O que que acontece? Nós temos linhas novas Que você pode dizer Olha, eu quero uma linha X E a gente providencia Para você E também teremos A transferência De titularidade São pessoas Que já tem linhas Da Claro E querem botar Dentro do nosso Claro Empresa Tem pessoas Que tem linhas da Vivo Já E querem trazer Seu número Para a nossa empresa Isso é chamado Transferência De titularidade Tá? Que vocês podem fazer Também a qualquer hora Contanto que vocês Não tenham Contrato lá fora Para não ter multa Segundo Segundo Temos a portabilidade A portabilidade É se você é da Claro E quer trazer A sua linha Para a Vivo Da nossa empresa O que também É uma facilidade Grande E que você pode Também É Usufruir De todos esses benefícios Que a gente está falando Então São essas São essas três Benefícios grandes Que estão inseridos Dentro do plano Empresa Transferência De titularidade Portabilidade E linhas novas Se você quiser Deixa eu ver Se eu fiquei A gente falando Outra coisa Eu acho que É Seria Esse seria o resumo Dos plano empresa É um controle Maior Entendeu? Sobre os seus gastos Sobre ali O que está vindo Todo mês Igualzinho na sua folha Você tem uma pessoa Para gerir Para Para fazer acertos Para fazer reclamações É só Falar Entendeu? É só falar Se comunicar Com a gente Que a gente vai fazer Todo esse serviço Para você Nas suas linhas Esse é o conforto Isso também É um custo-benefício Muito bom, né? Se vocês tiverem Alguma pergunta Alguém Quer falar alguma coisa? Eu tenho um Eu tenho as linhas De outra associação Eu consigo então Portar o número Que eu já tenho lá Para cá? Por exemplo? Sim, sim Isso aí já é quase que Ninguém pode impedir Hoje Ou de pessoa física Ou de pessoa física Ou de empresa Você traz os mesmos números Ah, entendi Mesmos números Isso aí se chama Se você está na Claro E quer vir para Vivo Isso se chama Portabilidade de pessoa jurídica Para pessoa jurídica Se você Estiver na Claro E quiser vir para A Claro Empresa Isso aí se chama Transferência de titularidade De PJ para PJ Que é pessoa jurídica Para pessoa jurídica O mesmo número O mesmo DDD É, pode sim Aí existe todo um trâmite Uma burocracia Como qualquer coisa Que é feita Não é feita nem através De você praticamente, tá? É muito fácil É a outra É a associação É a empresa A qual essas linhas pertencem Que vão assinar um documento E vão A gente recebe Já foi feito isso, tá? Na Vivo Aqui do Rio de Janeiro Pessoas que eram da Vivo Empresa Da outra Empresa E passaram para a nossa empresa Trouxeram cinco linhas Tá? Então Isso é uma coisa comum Só tem que ver O prazo A multa, né, Eliane? Isso É porque o José Cláudio Eu já tinha Eu não falei Desculpa Eu não falei isso Porque eu já tinha Ele tem que saber Quando é que Vence o contrato dele Por quê? A partir do momento Que vence Ele pode fazer O que quiser Com a linha dele Entendeu? Pode fazer tudo Ele leva para a pessoa física Leva para a PJ O importante é não ter mais Contrato Não deixar renovar Que aí Faz o que você quiser Certo Ira Merton levantou a mão Oi, boa tarde Boa tarde, Ira Merton Tudo certo? Tudo certo Eliane, eu tenho uma dúvida Que é a seguinte Eu tenho um chip Já desse plano Já está no plano Mas eu não estou usando ele E aí eu queria saber Se eu posso trocar A titularidade Eu queria transferir ele Para meu filho Tem como fazer isso Para ele manter o número dele E eu usar esse chip Como é que eu poderia fazer isso? Não Esse chip Carrega esse número Esse chip carrega esse número Eu não tenho que Eu não tenho A viva Operadores São um terminal único Do chip Eu não posso Vamos dizer assim Eu acho que eu estou entendendo Você quer pegar a linha Que seu filho tem O número E colocar nesse chip Isso Não Não É impossível É impossível Tem que fazer isso Então É porque O seu filho pode ter Pode trazer A linha do seu filho É o que? É vivo? É vivo Então é o que a gente chama De transferência De titularidade Que é fácil É ele passar A linha dele Para dentro da Aned Mas essa sua linha Ela tem um prazo De Fidelidade Mas eu não posso Realmente Colocar É um terminal O chip A partir do momento Que eu tiro Essa sua linha Eu tenho que botar A linha em outro chip E o chip Fica até queimado Entendeu? Eu não posso Usufruir desse terminal Para outra linha Não Desde que eu recebi Esse chip Desde o Da implantação Lá Do Do Convênio Eu recebi o chip E ele ficou guardado Estou jogando Fora aí Estou pagando Todo mês E ainda estou usando Ainda bem Que é o de 3 gigas Eu acho É a linha menorzinha Que tem Mas por que Você não usa? Você não Prefeja a sua linha É isso? Porque eu tenho Um plano empresa Que aí eu tenho Outros dependentes Entendeu? E esse eu queria Deixar como está E aí fazer Essa destinação Porque aí O dele Inclusive agora Está pré-pago Ah sim Pré-pago é muito fácil E é muito rápido Você traz a linha dele Para a Aned Em dois tempos Eu posso providenciar Para você Se você quiser Te mandar Qual é a documentação Que precisa Não Pré-pago é praticamente Sem documento Pré-pago é muito bom Quando a linha é pré-paga Para fazer esse tipo De transação Se você quiser Eu posso depois Falar com você E você traz a linha dele Para um dos nossos planos Beleza Quero sim A gente vai se comunicar Me comunica com você sim Pode deixar Ok, obrigado O Lilian Tudo bem Oi 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 A pergunta do Zé Cláudio Foi muito boa Porque ela ajuda A exercitar Uma questão boa A ANED A Associação Nacional Dos Empregados A Dataprev Tem praticamente Todas as associações A atual Dataprev Criada ela Exceto uma No Rio de Janeiro E nós temos uma política Muito forte De parceria Com essas Associações Que são nossas Filiadas Nós temos uma parceria De fomentar De fazer convênios Que eles possam usar Também a nossa política Uma política De parceria mesmo De crescimento Das associações estaduais Infelizmente O Estado do Rio de Janeiro Não é Então Exceto o Rio de Janeiro Todos os demais Estados Nós fortalecemos Que os empregados Se fiquem A associação estadual E utilizem Todos os benefícios Da associação estadual Aquele benefício Que não tem A nossa parceria Foi bom o Zé Ter falado isso Que serve para tudo Nós Vários Vários Convênios Que a ANED Fecha Nós oferecemos Para as associações Estaduais Então A pergunta do Zé Cláudio Foi exatamente nesse sentido Mas me Fez lembrar De falar um pouco Sobre essa política nossa De parceria A gente quer jogar junto Com todo mundo E quase todo mundo Joga com a gente Junto Então foi legal A pergunta do Zé Não E é importante Que a ANED Ela O nome não é bem Fornece Mas ela A qualquer A qualquer AED De qualquer lugar Do Brasil Ela providencia Linhas Que ela Se o pessoal Quiser Entendeu Então Não é Assim tão fácil Também Uma abertura total Para todas as empresas Para esse tipo De linhas Espalhadas Pelo Brasil Entendeu Agora como eu falei São planos Ah O pessoal às vezes fala Não Porque tem uma oferta Sim Tem uma oferta Mas é um plano Que vai ser jogado Para você Você vai ter que Ficar com aquela linha ali E tudo que acontecer nela Você praticamente Não tem nenhum controle Sobre ela Então As pessoas que tem linhas Como a gente Aqui da associação Que tem seus dependentes Filho Irmão Tem pessoas que tem Cinco Seis linhas Que tem irmão Em São Paulo Que é seu dependente Bota as linhas Todas no nome dela Então Esse controle É muito importante Que todo Só é gerido Em um lugar Só é A pessoa Eu faço a gestão Administrativa Dessas linhas Tudo numa ponta Só o que simplifica O que ajuda E o que dá conforto E segurança Para esses usuários Também Queria falar um pouco Aqui Mas não é nem questão De Não É questão de Consultoria Que a gente Falou muito Você fazer Consultoria Porque Claro Se você A gente tem que Comparar coisas Iguais Com iguais Não dá para Comparar um plano Pré-pago Com um plano Empresa Mas planos De linhas Por exemplo Aqui na minha casa O pessoal estava pagando Em torno de 70 80 reais Nos planos Fora Quando a NED Lançou Eu mesmo Mudei o meu Que estava pagando 75 Vim para aquele De 12 gigas De 50 Então aí Uma economia De 20 reais Aí depois Meu irmão Veio Mais 20 Depois minha irmã Mais 20 Depois meu outro irmão Mais 20 Quer dizer 80 reais No geral Você vai Economizando Então eu acho Que é isso Ah mas eu tenho Que pagar A associação Precisa pagar A associação Nos estados A gente tem Todo o trabalho De integração De vocês Fecha de fim de ano Fechas temáticas Isso tem que acontecer Mesmo Mas eu acho Que a Eliane Pode ajudar Às vezes A vocês Conseguirem Ver Não Aqui está melhor Para mim não Fulano usa pouco Então é melhor Esse plano aqui Mais ou menos Por aí É isso Exatamente Léo Até era isso Eu já era para ter falado E não falei Seriam A análise Desses perfis Que é muito importante Que hoje em dia Houve uma infestação Também no mercado Desses combos Então você paga Na sua casa Eu vejo as pessoas Pagarem 400 e pouco 500 e pouco 300 e pouco Pacotões aí Televisão Celulares Eu acho que todo mundo Aqui já recebeu Uma oferta também Por telefone Ah você já tem Viva aqui O pacote Você bota Viva Você bota isso Bota aquilo E na realidade Aí a gente enche os olhos Porque tudo Gente Eu vou ter internet Eu vou ter canais Eu vou ter Não sei quantos gigas Para dividir com três pessoas 400, 380 Está ótimo Aí quando você vai ver Realmente Você vai ver lá O que você está pagando De telefonia celular É um absurdo Você tem 400 gigas Para três pessoas Você vai pegar a conta Porque tem a conta Nesses combos Tem a conta Das pessoas Que elas gastam Por celular E você vai ver Que vocês não usam Nem 150 gigas Daqueles 400 gigas Que você está pagando Então eu fiz uma análise Para um associado Há uns 15 dias atrás 20 Ele ficou um pouco aberto Aí eu também falei Gente, olha Não é que esteja Eu falei para ele Não é que esteja Nem caro Eu não vou dizer a você Que esse plano aqui Está caro Mas você está pagando 400 gigas de internet E eles usavam Não chegava nem a 120 Então por que não ter A internet E seu pacote de televisão E ter seus celulares Independentes Linhas afora E o que ele Ele viu Ele estudou Com os filhos dele E ele está fazendo Ele está saindo do combo Cinco linhas Vindo para ele É da Claro Esse combo é da Claro Estou botando exemplos Esse combo é da Claro Ele está botando As cinco linhas Seis linhas dele Dentro do plano Da Vivo Da Plano Empresa Da Aned Então ali foi feita Uma análise De perfil Coisas que a gente Não costuma fazer muito Como essas contas De combo Então o combo Ele tem que tomar cuidado Porque ele às vezes Parece bom Mas você está pagando Jogando dinheiro fora Por uma coisa Que você não usa Então essa análise Do seu perfil É muito importante Nos combos Para quem tem Celular em combos É isso Você me lembrou Isso é muito importante Tá certo Obrigado Eliane Já que a gente está falando Em economia E eu gosto Só para o pessoal Ter noção aqui A diretoria A gente Toda semana A gente está em reunião Sobre convênios E sempre vendo O que a gente pode melhorar O que a gente pode Trazer de bom Para o associado Sem pensar no bem estar De vocês E numa dessas Nós trouxemos O diretor de convênios Propôs a parceria Com a Total PES Que estamos aqui Com a mesma tabela Do ano passado Que se repetiu Esse ano Porque não teve Reajuste nenhum E aí Eu vou falar uma coisa Aqui para vocês O meu plano de academia É esse TP1+, De 89, 90 Tá Só o que que acontece Eu Faço A academia Que eu mais frequento Eu frequento Outra Mas aqui eu vou Com mais regularidade O plano dela No cartão de crédito Igual ao que aqui Que eu pago no cartão de crédito É 200 reais Aí eles tem promoção Para pagar no PIX A 180 Então assim Então eu pago Isso aqui de 90 Né 90 No cartão de crédito Com 90 De lá 110 reais Por mês De desconto Que eu ganho Pago 50 Para a NED Né É Ainda saio no lucro Né Ainda saio no lucro Fora Aqueles descontos Que eu falei Todo lá No celular Né gente Então A gente quer aumento salarial A gente quer muito Né Mas o que der para a gente É Ver que a gente Poderia pagar menos Eu acho que a gente pode ver sim Né Aí Eliana Eu queria que você falasse aí Como é que é Esse cadastro na Total PES Também Que é uma coisa que você faz Você que aprova Né Sim É Indo agora para a Total PES É Além desses preços Que foram É Mantidos Eles estão Eles entraram com Três benefícios grátis Que é o TP-Free Então você tem os planos Né Que foram congelados E você ganha também O TP-Free Mesmo que você não tenha É Contrato Você não escolha nenhum plano Você só baixa seu aplicativo E faz seu cadastro Aí você já tem direito A escolher o TP-Free O TP-Free te dá direito A Total Nutri Que é São Vamos dizer assim É uma nutrição É personalizada Para você Tá É o O APP-ZEN Que são meditações É Tudo que está Saúde mental Tá E o Total Play Que são receitas Exclusivas também Então Esses três benefícios Você Só em fazer seu cadastro Você já está levando Em qualquer plano Não precisa ter plano Inclusive Né E como o Léo falou Fazer o cadastro É muito fácil Tem a página Eu posso Não está aqui Está aqui Você pode colocar para mim Léo Não sei se você tem aí A página do cadastro Você faz um cadastro A partir do momento Que você faça um cadastro Tá Nós aqui Da Nege A gente recebe O aviso E nós aprovamos Aprovamos sim Se você for sócio Né Nós checamos o nome Ah É associado E aprovamos Se não for associado A gente Não reportamos Pedindo que se associe Mas Esse cadastro Esse cadastro A partir do momento Que você faz Você entra na plataforma E você conhece Todas as academias No seu bairro Aquelas que você quer A função que você quer Não é necessário Naquele momento Do cadastro Que a gente aprova E que você Ah, eu tenho que contratar Um plano agora Não Você não precisa contratar Você entra Tá E ali você vai visualizar Tudo que a TotalPES Le oferece Para que você Escolha Tá O que você quer Qual academia Que você quer Tudo que você quer Vai estar ali dentro Para isso Basta fazer o cadastro Agora o cadastro Sim Você tem que ser associado Eliane Nós fizemos Semana passada Uma apresentação Isso Para a rotora Da TotalPES Onde ela explica Exatamente Essas questões Se não me engano Nós vamos Doutar Nessa gravação Para as pessoas Já colocaram Já colocaram Então acho que Diziam Doutar Que é para Para quem tiver Interessado Olhar Porque é uma explicação Foi só Um dia só De explicação Isso Isso Exatamente Ela fez Além da lá Ela fez um encontro Com a gente Um bate-papo E nós gravamos E divulgamos Esse bate-papo Para que as pessoas Se informassem melhor Do TotalPES Alguma dúvida Alguma dúvida Alguém Alguma dúvida Alguém quer Perguntar Alguma coisa Deu para esclarecer Tudo Zé Carlos Caiu aqui Não Estou te ouvindo Estou te ouvindo bem Não Sim 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 Eliane Eu entendi Eu entendi Eu fiquei muito tempo Preso no outro Plogo Por conta da portabilidade Mas agora Eu vou me livrar De sair É No seu caso No seu caso Realmente É uma economia e tanto Porque Aí você não pagaria Duas Duas associações Você tem uma dupla Economia Exato Aqui Eliane Eu postei aqui Só para ver Os planos Que estão gratuitos Para os titulares Não é isso? TotalPlay TotalNutre TotalZen É Esses são Esses entraram agora Com a renovação do contrato Para a NED Eles deram esse benefício Para todos aqueles Que vão Que vão fazer Simplesmente fazer o cadastro Já está Já está usufruindo Desses três benefícios Reforçando aqui O titular Pode incluir Até três dependentes Não necessariamente Precisam ser os dependentes legais Não é isso? Pode ser irmão Isso Tia Né? E uma outra E Cada um pode Fazer um plano Eu que Não gosto muito de academia Posso fazer Um plano mais simples Uma outra pessoa Que gosta demais Pode fazer um outro plano Até porque Mora em uma outra localidade Que só tem planos Do tipo TP2 Próximo Não é isso, Eliane? Isso E fora que Falar que o titular Ele não precisa ter plano Para colocar dependentes Né? Ele pode entrar Se cadastrar E colocar dependentes Sem ter Que Que fechar, né? Tá certo Aí Pega o preço Do dependente Né? Beleza Isso Não, o preço do dependente O preço do dependente Dependente é outro Mas é porque É uma dúvida também Muito grande Tá bom É igual também Voltando ao nosso Plano corporativo Também pode ser Pode ser Ter vários dependentes É Não importa Quais sejam A responsabilidade final Na folha É sempre do associado Certo? Eu posso então É Igual eu fiz Eu trouxe telefones Dos meus irmãos Também Para a NED Para a gente ter economia Mais desconta Do meu salário Então para poder Falar aqui com as pessoas Que é possível isso A gente Se virando Como sempre a gente fez Né, gente? Nós temos um plano agora Que vai sair, Léo Para quem está interessado Eu não sei Às vezes pais idosos Que não usam internet Alguma coisa assim Se é que hoje existe Mas às vezes existe sim Meio Só tem meio giga Meio É meio É muito pouquinho internet Quase nada É voz ilimitada Vinte e nove e noventa Isso aí eu soube fresquinho hoje Mas como ainda não está documentado Como não está documentado Vai ser igual? Da Vivo Ou da Cláudia? Da Vivo Da Vivo Da Vivo Vinte e nove e noventa Agora a internet É só para dizer que não tem Né? Não tem nada Mas vinte e nove e noventa Para pessoas que só falam Que só recebe Entendeu? Tem muito As pessoas têm muito Muito idosos em casa Que não usam mesmo E vão ter bastante novidades ainda Acho que a época de renovação Sempre tem Sempre tem ofertas Viu, Zé Cláudio? Tem ofertas em todo lugar Aqui também Aqui, ó Aqui vai ter muito boa Tá? Tá certo, Eliane Vou deixar aberto aqui Para os convidados O Coutinho Janetinha Claudiane O Igor saiu Se vocês têm alguma dúvida Quero esclarecer alguma coisa Aproveitar Que a gente está aqui nesse encontro Se não conseguir falar Pode escrever No chatzinho ali Para a gente ler Boa tarde, pessoal Por mim, tudo bem, tá? Está esclarecido as dúvidas Obrigado Valeu, Coutinho Para mim também Está esclarecido As minhas dúvidas Foram todas sanadas Obrigada Que bom Valeu, Cláudio Janetinha Consegue falar? Oi Estou sim Para mim está tranquila Estou acompanhando bem Pode deixar Amanhã eu quero fazer Uma visitinha para vocês Para conversar melhor Que bom, Janetinha Vai mesmo Vai estar lá Beleza, gente Então A gente vai Eliane lembrou de alguma coisa? Não, mas eu queria que não Deixou passar Fala aí os seus plantões Como é que você atende Fala aí para a gente Sim Eu estou presencialmente Às terças e quintas Na sala da NED Na Álvaro Rodrigues De 10 a 16 Claro, por e-mail A qualquer hora E pelo WhatsApp É 21 Eu acho que todo mundo já sabe Então dos e-mails Tem o telefone, né? 21 9732 4207 De segunda a sexta Segunda a sexta Presencial É terça e quinta Terça e quinta E o WhatsApp Segunda a sexta Ah, quem acha Que é sábado e domingo também Tudo bem Não, sábado e domingo Não, nem a gente É sábado e domingo Estou brincando Estou brincando Mas Em todos os e-mails Tem o nosso canal de comunicação Nós tivemos um pequeno problema Eu tive um problema Pequeno Na linha Mas que amanhã Está sendo sanada totalmente Isso Estou aqui Quero muito atender vocês Tá bom Só aproveitar Dar uma esclarecida aqui Pessoal Aqueles telefones Que a gente tinha Já mais 3616 Tudo que caiu Na gente Porque a Dataprev Encerrou Então Para falar mesmo Esse contato com a Eliane Mais e-mail A gente está por aí Então Vou só reforçar isso aí E deixar aqui Pelo lugar Agradecer A presença de todos Pelo tempo dispensado Agradecer a Eliane Pela disponibilidade Competência Elegância E educação Que está sempre com a gente Obrigada 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 Estou sempre com vocês Podem contar comigo Valeu Valeu Gente Grande abraço Uma excelente semana Para todos E vamos aí Mentalizar aí Pelos vitimados Do Rio Grande do Sul Quem conseguir Sobrar alguma coisinha aí Se puder Sempre doar Sempre é bom Faz bem Para a gente Para a gente Ter nossa consciência Tranquilo E estar fazendo bem Para o próximo Tá bom? Valeu gente Grande abraço Uma boa tarde Aloysio Pode fechar Valeu Boa semana Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Um minutinho Só feio Um minutinho Só feio Gente Perdão Aloysio Não encerra Não encerra Eu não lembro Zé Cláudio Zé Cláudio Saíram Saíram Três Você 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 esqueceu Léo Mas eu não esqueci não Tá aqui Já Quem mandou Eu mandei Eu mandei pro Léo Agora Não Falhou a cabeça Vamos lá Gente Aqui no Rio de Janeiro Nós lançamos uma promoção Sorteio Para todas as mulheres Independente de serem mães De sangue ou não Mãe de pet Mãe de planta Enfim Todas as mulheres Vão participar do sorteio Três Sorteadas Na roda gigante E o que está No Porto Maravilha Então Zé Cláudio Tá aí Nas carrapetas Vai fazer o sorteio Pra gente Tá bom Vocês já conseguem ver Minha tela? Sim Estamos vendo Esses nomes aqui Léo É a lista Que você me mandou Vou sortear o primeiro Maria Helena Maria Helena Do Amaral Pinto Cavalcante São três Né Léo? São três É Liliane Vai anotando aí Por favor Tô anotando Se for ela Não vale Tá gente Porque ela já foi Rosane Montalvão Rosane Montalvão Bom Não Ele não repete o nome não Léo Ele sorteia Ah pá Ele não repete Tá bom Ótimo E o terceiro A terceira E a Edna Maria Edna Edna Beleza As três sorteadas Foram Maria Helena Do Amaral Rosane Montalvão E Edna Maria Deixa eu só fazer Um print aqui Por favor Vai fazer o print? Eu já anotei aqui Fiz aqui também Fazendo o meu Tobão Santos de Souza Tá bom Bom Beleza gente Agora sim Agora para as sorteadas A Eliane vai entrar em contato Para cada uma escolher o dia Certo né Se por acaso Alguma delas Abrir mão Né Ou se a gente não conseguir Contato e tal A gente faz Um outro sorteio E a gente contacta Tá certo Excluindo essas aqui Ok Valeu gente Valeu Tchau Valeu Tchau Oi Eliane Não Tudo bem Depois eu falo Tá bom Beleza Luísa Tchau gente Tchau Tchau